O Saber Direito desta semana é sobre princípios aplicáveis ao direito penal. Apresenta princípios de direito penal 1, 2 e 3, elementos subjetivos da conduta e crime consumado e tentado. O professor é o delegado de polícia Vitor Falcão, especialista em direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, telespectador. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Esta semana estamos conversando sobre os princípios aplicáveis ao direito penal e mais alguns aspectos da parte geral aqui do nosso direito penal. Já conversamos na aula 1 sobre princípios da legalidade e todos os seus desdobramentos. Falamos aqui também já sobre o princípio da insignificância, tanto no seu aspecto próprio como no seu aspecto impróprio. Falamos da intervenção mínima, princípio da alteridade, fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal. Falamos sobre lei penal no tempo, princípio da extratividade da lei penal. Falamos sobre o princípio da não culpabilidade. Falamos sobre os princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas penais. E o que nós falaremos hoje sobre os elementos subjetivos da conduta? Lembramos que no critério analítico de crime, crime é fato típico, ilícito e culpável. Lembramos que existem outras teorias. Por exemplo, o critério bipartido de crime, onde crime é fato típico e ilícito, sendo que a culpabilidade é mero pressuposto para aplicação da lei penal. Ainda temos aqui a teoria do Basileu Garcia, que traz para a gente um critério, quatro partidos de crime, que ele diz que crime é fato típico, ilícito, culpável e punível. Mas qual a teoria que nós adotamos? A teoria adotada pela doutrina majoritária aqui no Brasil é a teoria tripartido de direito, de crime, que nos diz que crime é fato típico, antijurídico e culpável. E no primeiro elemento lá do fato típico, o fato típico é composto de conduta, nexo, resultado e tipicidade. E dentro desses elementos agora aqui do fato típico, nós conversaremos sobre conduta, porque essa conduta, nos elementos subjetivos dessa conduta, nós temos o dolo e a culpa. E o que é um crime doloso? Quais são as teorias que são adotadas para que expliquemos um crime doloso? E aqui nós temos três teorias, ou três principais teorias. Teorias da vontade, que diz que o agente tem vontade e consciência de praticar o crime. Aqui é muito simples. O agente quer praticar o crime, tem consciência que está praticando o fato criminoso, vai lá e pratica. Ele quer matar alguém, vai lá e efetivamente o mata, tendo consciência que está matando. Teoria da vontade. O agente tem vontade e consciência de praticar o crime. Temos também a teoria da representação. O que nos diz a teoria da representação? Aqui é suficiente que o agente preveja o resultado como possível. Só dele ter essa previsão do resultado, se essa teoria fosse adotada, que eu já adianto que nós não a adotamos, seria considerado crime doloso. Qual é a principal falha dessa teoria? Qual a principal crítica doutrinária a essa teoria? É justamente que essa teoria não diferencia aqui dolo de culpa consciente. Não diferencia nosso dolo de culpa consciente. Temos também a teoria do assentimento. Aqui nessa teoria, diferentemente da teoria da vontade, o agente não quer diretamente o resultado. Entretanto, ele assume o risco de produzir. Ele assume o risco de produzir. Quais são as teorias adotadas pelo Código Penal? Quais foram as teorias que nós adotamos no Código Penal? E aqui é só lá irmos no artigo 18 do nosso Código Penal, que ele disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzí-lo. Disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzí-lo. Quando o Código Penal fala quis o resultado, estamos falando aqui da teoria da vontade. Ou assumiu o risco de produzí-lo. Teoria do assentimento. Então, já podemos deixar estabelecido aqui que, em relação ao dolo, o Código Penal adotou as teorias da vontade, porque o agente quis o resultado, ou assumiu o risco de produzí-lo. Teoria do assentimento. Adotamos, então, teoria da vontade e teoria do assentimento. Mas aqui, agora, muito importantes são as classificações do dolo. Como é classificado? Quais são as espécies de dolo que nós temos aqui, trago pela doutrina? Primeiro, nós temos o dolo direto. O dolo direto. Temos o dolo direto. O que quer dizer esse dolo direto? Ou você tem vontade e consciência dirigida a praticar um resultado diretamente, ou você tem um dolo de segundo grau, um dolo necessário, um dolo de efeitos colaterais. Porque nesse dolo, você não quer efetivamente produzir o resultado. Mas você sabe que esse resultado, imprescindivelmente, irá ocorrer. E aqui um exemplo muito claro. Digamos que você queira matar a genitora da sua esposa. E você sabe, com isso, que ela tem uma viagem para a Europa. Ela vai viajar para a Europa e você decide, olha, vou colocar uma bomba no seu avião. Você coloca o avião, você coloca a bomba dentro do avião. Por quê? Porque você quer matar quem? Você quer matar a genitora da sua esposa. Entretanto, concorda comigo, telespectador, que todos os outros passageiros irão necessariamente morrer com a sua conduta. Eles irão necessariamente morrer com a sua conduta. Então, aqui, a gente tem um dolo direto. Sim, só que a gente tem um dolo direto de primeiro grau e um dolo direto de segundo grau. Também chamado de dolo necessário. Ou dolo de consequências necessárias. Por que consequências necessárias? Porque a gente sabe que, em relação à sua esposa, em relação à diretora da sua esposa, você tem um dolo de primeiro grau. Você tem vontade e consciência dirigido finalisticamente a causar a sua morte. Entretanto, em relação a todos os demais passageiros que irão necessariamente morrer em decorrência da explosão da bomba, você tem um dolo de segundo grau. Ou um dolo de consequências necessárias. Antes de prosseguirmos, vamos ver a pergunta do telespectador? Gostaria de saber qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Muito boa a observação aqui do telespectador. A dúvida dele em relação a dolo eventual e culpa consciente. Porque agora nós entraremos aqui na nossa matéria no dolo indireto. A gente não estava falando aqui do dolo direto, a gente vai falar agora do dolo indireto. Lembra que conversamos, que nós adotamos também uma teoria do assentimento, onde o agente não quer diretamente o resultado, mas assume o risco de produzir? É o nosso chamado dolo eventual. Imagina a segunda situação. Um sujeito, ele tem como hábito praticar tiro-alvo na sua fazenda. Só que, posteriormente, se constrói uma escola perto da sua fazenda. E chegam para ele e falam, olha, a partir desse momento, não pratique mais tiro-alvo, porque nesse horário é capaz, tem uma probabilidade que você atinja uma criança. que está saindo da aula, ele fala, não, eu vou continuar praticando o meu tiro-alvo. Ou seja, ele sabe que esse resultado é possível, ele assume o risco da produção e, o mais importante, ele mostra um desvalor com o resultado. Ele mostra uma indiferença. Ele leva a produção desse resultado a sério, ele sabe que ele pode ocorrer, entretanto, ele mostra um desvalor com o resultado. Isso para a gente é o dolo eventual, teoria do assentimento. Entretanto, é possível que o agente preveja o resultado como possível. Ele sabe que aquele resultado vai ocorrer, só que ele espera e acredita sinceramente que o resultado não ocorra. Olha a diferença. No primeiro, ele assume o risco de produzir e mostra um desvalor com o resultado. E no nosso segundo exemplo, ele acredita, confia na sua habilidade e acredita sinceramente que esse resultado não irá ocorrer. Como exemplo de culpa consciente, é só lembrarmos do exemplo clássico do atirador de facas. Lá, o artista circense. No momento que ele chama alguém da plateia para que participe do número em que ele vai atirar facas, ele sabe que é possível que ele erre uma faca, que ele erre um arremesso da faca e acerte a sua ajudante. Ele sabe que é possível? Sabe. Ele tem previsão desse resultado? Tem previsão. No entanto, ele confia na sua habilidade e acredita sinceramente que o resultado não irá ocorrer. Ele acredita e espera sinceramente que o resultado não ocorra. Então, telespectador, qual a diferença fundamental entre dolo eventual e culpa consciente? No dolo eventual, o agente assume o risco e mostra um desvalor com o resultado. Teoria do assentimento. No caso da culpa consciente, ele prevê o resultado? Prevê. Assim como no dolo eventual. Só que ele acredita nas suas habilidades e espera sinceramente que o resultado não ocorra. Tudo bem? Então, estávamos falando aqui do dolo direto. Falamos do dolo de primeiro grau e do dolo de segundo grau. Dolo necessário ou dolo de efeitos colaterais. Lembramos lá do nosso exemplo do avião. Em relação ao genitor da sua esposa, você tem um dolo direto. Você quer efetivamente matá-la. Teoria da vontade. Dolo direto. Entretanto, em relação a todos os demais passageiros do voo que irão necessariamente falecer com a explosão da bomba, você tem um dolo de segundo grau. Um dolo de efeitos colaterais. Um dolo necessário. Tudo bem? E falamos aqui, iniciamos, pelo menos, a espécie de dolo alternativo e dolo eventual. O que é um dolo alternativo? Veja bem. Pode ser que, durante uma situação, você tenha uma discussão no trânsito, você teve uma discussão com o terceiro, você está armado, você saca a sua arma e desfere vários tiros em direção à vítima. E, para você, tanto faz se você irá lesionar, tanto faz se você irá causar a morte. Note. Para você, esse dolo é alternativo. Você tem um dolo de lesionar, se lesionar, está bom. E se provocar a morte, está bom também. Seu dolo é alternativo. Para você aqui, não importa se você irá lesionar ou efetivamente alcançar o resultado morte. E a gente tem também o que a gente conversou sobre o dolo eventual. Lembra? A gente aqui assume o risco de produzir o resultado. É a nossa palavra-chave. A gente assume o risco da produção do resultado. A gente mostra um desvalor com o bem jurídico. A gente vê aquele resultado como possível, mas não se importa com a sua ocorrência. E é justamente nessa toada que a jurisprudência vem se deparando muito com o caso de embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante. Telespectador, pelo que a gente conversou até agora, já dá para você ter um senso crítico sobre essa posição. E é justamente o que a jurisprudência vem falando. Ele vai falando, olha, na verdade, nesse caso, a gente só vai conseguir extrair os elementos suficientes no caso concreto. É só você imaginar um pai de família que vai para o casamento da sua filha, ingere bebida alcoólica e está voltando para casa. Ele vem voltando para casa na velocidade da via, não vem fazendo nenhuma barbeiragem, não vem fazendo zig-zag, não. Ele vem dirigindo normalmente, só que ele está sob a influência de álcool. E esse pai de família vem dar causa a um resultado. Ele provoca a morte de outra pessoa. Será que existe uma fórmula matemática e tem como nós importarmos diretamente um dólar eventual? O que a gente falou sobre o dólar eventual? Que ele assume o risco de produzir e mostra um desvalor com o resultado. Será que esse pai de família que saiu do casamento da sua filha, para ele tanto faz, se ele efetivamente causasse um resultado morte ou não? Aqui nos parece que a resposta é negativa. Diferentemente seria se saísse de uma festa, tivesse feito a ingestão de muito álcool, tivesse vindo em velocidade excessiva, tivesse vindo fazendo zig-zag na pista ou dirigindo de maneira totalmente imprudente. Nesse caso, era possível até dizer que ele assumiu o risco de imputar uma conduta dolosa. Mas é justamente o que essa jurisprudência fala. Fala que somente no caso concreto teremos elementos suficientes para dizer se é caso de dólar eventual ou culpa consciente, no caso de embriaguez, ao volante. Então, já deixamos aqui que, em questão do elemento subjetivo da conduta dolosa, adotamos a teoria da vontade e a teoria do assentimento. E falamos que o dolo pode ser um dolo direto, primeiro e segundo grau, vamos lembrar do dolo necessário, lá de segundo grau. E também esse dolo pode ser indireto, um dolo alternativo ou dolo eventual. Antes de prosseguir, vamos aqui ouvir mais uma pergunta do telespectador. Em que consiste o dolo de terceiro grau? Pergunta da telespectadora. Em que consiste o dolo de terceiro grau? Essa expressão aqui, cunhada pelo professor Alexandre Salim, qual foi o que vislumbrou o professor Alexandre Salim? Conversamos até agora que, no nosso exemplo lá do avião, em relação à pessoa que você quer matar, você tem um dolo de primeiro grau. Em relação a todos os demais passageiros que irão necessariamente morrer em decorrência da explosão da bomba, nós temos um dolo de segundo grau. Agora, imagine a situação que um desses passageiros esteja, uma dessas passageiras esteja grávida. E o agente tem a consciência que ela está grávida. Então, nós teríamos dolo de primeiro grau em relação à pessoa que você quer matar, dolo de segundo grau, ou necessário, em relação a todos os demais passageiros, e dolo de terceiro grau em relação ao nascituro que a gestante carregava. Tudo bem? Essa é a expressão dolo de terceiro grau. Então, vamos prosseguir? Uma classificação que eu ainda queria trazer aqui para vocês, telespectadores, é em relação ao dolo normativo versus o dolo natural. Para que encerramos aqui com riqueza de detalhes o elemento subjetivo dolo. O que era o dolo normativo? O dolo normativo é o nosso dolo lá do sistema causalista, do sistema nalcantista, porque o dolo lá era espécie de culpabilidade, era elemento da culpabilidade. E o que acontecia? O dolo lá, ele não era um dolo só com vontade e consciência. O dolo, nessa época, ele tinha um elemento normativo, qual seja a potencial ou atual conhecimento da ilicitude, dependendo de qual teoria que ele adotasse, se a teoria é extremada ou limitada do dolo. Mas o mais importante que a gente tem que saber é que, nessa época, o dolo, além dos elementos vontade e consciência, ele tinha um elemento normativo. Por isso que o dolo era normativo, porque ele tinha o conhecimento da ilicitude inserido nele. Entretanto, com o finalismo, lá em 1913, com o finalismo, o dolo e culpa migraram da culpabilidade para o fato típico. O dolo e culpa migrou da culpabilidade para o fato típico. E, nesse momento que o dolo normativo saiu lá da culpabilidade, para o fato típico, do causalismo para o finalismo, ele abandonou esse elemento normativo. O elemento normativo ficou lá na culpabilidade. Tanto é verdade que quais são os elementos da culpabilidade hoje, atualmente? Imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Notem, potencial conhecimento de ilicitude hoje está na culpabilidade. O elemento normativo ficou lá. E o dolo agora, professor? O dolo agora, ele migrou por fato típico, só que ele migrou despido desse elemento normativo. Hoje, o nosso dolo do fato típico, o dolo do finalismo, é um dolo natural. Ou seja, um dolo que só tem, na sua essência, vontade e consciência. Uma vez que o elemento normativo, lembra lá, potencial ou atual conhecimento da ilicitude, saiu do dolo. No momento que ele migrou do causalismo para o finalismo, no momento que ele migrou da culpabilidade para a tipicidade, esse elemento normativo ficou lá na culpabilidade, agora como potencial conhecimento da ilicitude, e o dolo veio para a tipicidade. Agora despido do elemento normativo. Nós temos um dolo natural. E uma nomenclatura que tem aparecido, interessante, hoje chama esse dolo lá do dolo normativo, o nosso dolo lá do causalismo, do sistema neocantista, era chamado de dolo normativo, e a doutrina veio chamando de dolo colorido. Justamente porque ele tinha, dentro desse dolo, existia a potencial ou atual conhecimento da ilicitude. Depende da teoria que fosse adotada. Isso é uma teoria extremada ou limitada do dolo. Só que, dentro dos elementos da conduta, além dos elementos dolosos, nós temos o elemento culposo. E aqui, também lá no artigo 18 do Código Penal. Certo? E quais são os elementos de um crime culposo? Quais são os elementos? Primeiro, aqui, quando a gente fala em crime culposo, diferentemente lá do dolo, onde ele tem vontade e consciência de praticar um crime, ou ele assume o risco da produção do resultado, aqui no crime culposo, não. Aqui, a conduta é dirigida a um fim lícito. Ou seja, o primeiro elemento de um crime culposo é uma conduta humana voluntária. Conduta humana voluntária é dirigida a quê? A um fim lícito. Lembra do nosso exemplo? Lá do pai de família, que sai da sua casa, ele quer chegar no casamento da filha agora. E, para isso, ele imprime uma velocidade excessiva. Ou seja, ele foi imprudente. Qual é a finalidade desse pai de família? Na verdade, a finalidade desse pai de família é chegar no casamento da filha no horário. Ele tem o fim lícito. Só que, para isso, o que ele faz? No momento que ele imprime a velocidade excessiva, ele rompe com o dever de cuidado objetivo. Ele viola um dever de cuidado objetivo. E como que esse dever de cuidado objetivo é violado? Como que a gente viola esse dever de cuidado objetivo? O dever de cuidado objetivo é violado de três formas. Imprudência, negligência e imperícia. O que é uma conduta imprudente? Imprudente é uma precipitação, é uma foiteza, é uma ação. Por exemplo, imprimir velocidade excessiva, imprimir velocidade excessiva, é uma ação, é uma conduta imprudente. E a negligência? É uma falta de precaução. Você deixa de ter uma conduta que você deveria ter tido naquele caso. Já que estamos falando de delitos de trânsito, vamos lembrar da pessoa que viaja e não troca o pneu que já está gasto. O pneu está careca. Ele não troca o pneu. Ou seja, ele deixa de ter um cuidado que ele deveria ter, no caso, concreto. É o agente de segurança ou qualquer um que tem um porte ou posse de arma de fogo que chega em casa e deixa essa arma de fogo acessível ao menor. Ou seja, ele deixou de ter um cuidado que ele deveria ter, no caso, concreto. E a imperícia? A imperícia está ligada à falta de aptidão técnica para o exercício de arte, ofício ou profissão. Arte, ofício ou profissão. Tudo bem? E a gente tem falado aqui, o primeiro conceito que a gente falou, é que é a violação de um dever de cuidado objetivo. Por que um dever de cuidado objetivo? que aqui a gente substitui pela famosa figura do homem médio. O que é o homem médio? O homem médio é um homem de prudência média. É aquela pessoa que, olhando de fora aquela situação, era para ele previsível a produção daquele resultado. Um homem de prudência média, ao ver alguém imprimindo velocidade excessiva, ele não sabe que aquela conduta pode ocasionar um acidente, sabe? Um homem médio que vê que alguém está viajando e não fez a revisão, que o pneu está gasto, ele não sabe que aquela pessoa tem uma maior probabilidade de se envolver no acidente, o homem médio sabe. Então, a gente vai justamente substituir o o agente que causou o resultado por um homem médio. por isso que a gente fala aqui uma previsibilidade objetiva. Certo? Então, vamos lembrar até agora o que a gente falou do crime culposo, que é uma conduta dirigida a um fim lícito, entretanto, o agente rompe com o dever de cuidado objetivo. Como é que ele vai romper? Por imprudência, negligência ou imperícia. Tudo bem? Mais um detalhe aqui do crime culposo, nosso terceiro elemento, resultado naturalístico involuntário. Primeiro, por que o resultado é involuntário? Porque, na verdade, ele não quer cometer crime algum. Lembremos que o fim dirigido no crime culposo é um fim lícito. Ele dá causa culposamente o resultado. E o crime culposo sempre é um crime material, porque a gente depende da produção de um resultado naturalístico. Temos também que ter um nexo entre a conduta do agente e o resultado é o nosso quarto elemento do crime culposo. A gente ainda precisa também, telespectador, de um resultado involuntário previsível, mas que, nas circunstâncias, não foi previsto pelo agente, porque esse resultado tem que ser pelo menos previsível, pelo menos previsível. Imagina a seguinte situação. A gente vai falar até daqui a pouco da um crime pré-terdoloso, que é um crime que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Mas, para que entendamos a questão da previsibilidade, o exemplo nos serve. A segunda situação. Por algum motivo, o agente se envolve numa briga dentro do estabelecimento comercial, um bar. E esse bar, cercado de mesas, cadeiras, balcões, e ele disfere um soco na pessoa, essa pessoa bate a cabeça no balcão e morre. Pergunto, o homem médio, vamos substituir a conduta do agente pelo homem médio, será que o homem médio conseguiria prever nessa situação que seria possível que, ao ser atingido por um soco, a vítima caísse e batesse a cabeça na quina e morresse? Sim, seria possível. Então, existe uma previsibilidade. Não existe? Existe. O agente vai ser responsabilizado pelo resultado? Sim. Vai ser o caso de lesão corporal? seguida de morte. Um crime pré-terdoloso. Entretanto, mesma situação. Você se envolve numa briga, só que agora a sua briga é nas dunas de Natal. Clareia toda branquinha, você se envolve numa briga e disfere um soco na pessoa. A vítima cai e exatamente onde essa vítima caiu, existiu uma pedra, ponte aguda, por baixo da areia, onde ela bateu a cabeça e faleceu. Vamos substituir pelo homem médio? Substitui o homem médio. Será que esse homem médio conseguiria, nesse caso, prever que aquele soco poderia dar causa a um resultado morte? E a resposta aqui só pode ser negativa, porque aquela pedra estaria só naquele único local e embaixo da areia. Não tinha nem menos previsibilidade. Se não existe previsibilidade, o agente não pode ser punido nem a título de culpa, uma vez que estaremos aqui em frente à odiosa responsabilidade objetiva. Tivemos um julgado recente e justamente os tribunais superiores se depararam com a seguinte situação. O agente desferiu um soco na vítima, a vítima bateu a cabeça e morreu. Só que o laudo pericial constou que, na verdade, a vítima tinha um aneurisma cerebral que o agente não tinha conhecimento e esse aneurisma aqui eclodiu no momento que ele lesionou. Pergunta, o homem médio teria como prever que aquela vítima em questão teria esse aneurisma e daria resultado à morte? Não teria. E nessa linha de pensamento, a jurisprudência falou, não temos como imputar o resultado morte a esse agente. Ele respondeu apenas pela lesão que ele pretendia causar. Tudo bem? E por fim, a gente ainda tem mais o elemento do crime culposo que é a tipicidade. O que quer dizer a tipicidade do crime culposo? Se o tipo penal quer punir a forma culposa, ele deve ser expresso. Uma vez que, no silêncio, o tipo penal só é punido a título de dolo. falamos com isso que o dolo é o elemento subjetivo por excelência. Se não existir outra, uma previsão expressa falando sobre a possibilidade de punição a título de culpa, não será possível essa punição. Tudo bem? E aqui, nós já adiantamos, mas tem uma diferenciação muito boa, uma discussão doutrinária muito boa, sempre presente. A diferença de culpa consciente e de culpa inconsciente. O que é a culpa consciente? É a culpa com previsão. Ou a gente prevê o resultado como possível. Mas lembra que a gente conversou? Ele acredita sinceramente, confia nas suas habilidades, e acredita sinceramente que o resultado não ocorra. E a culpa inconsciente? É a culpa com previsibilidade. Culpa com previsibilidade. É aquela culpa que o agente, o resultado era previsível, mas não foi previsto pelo agente no caso concreto. Culpa inconsciente, que é a culpa por excelência. Vamos lá escutar mais uma pergunta do nosso telespectador? O que é a culpa imprópria? Muito boa a questão agora da telespectadora. O que é a culpa imprópria? O que é a culpa imprópria? A culpa imprópria, telespectadora, está ligada aqui a discriminantes putativas, prevista lá no artigo 20 do Código Penal. O que é uma discriminante putativa? As discriminantes estão lá, previstas em sede de ilicitude. São as causas que excluem a ilicitude. Por exemplo, legítima defesa, status de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. São as nossas discriminantes. E ainda temos uma discriminante causa superlegal, que é o consentimento do ofendido. E essas discriminantes, elas podem ser reais, ou seja, existe realmente aquele caso ou ela pode ser putativa. O que quer dizer discriminante putativa? Vem de putare, que vem de imaginação, ou seja, na realidade, na realidade, o perigo só existia na cabeça do agente. Por exemplo, digamos que começa uma embarcação a naufragar e só existe um bote disponível. Os dois agentes entram em luta corporal e um acaba matando o outro. Se essa situação existisse, seria uma discriminante? Seria. Qual seria? Estado de necessidade. Nós temos dois bens jurídicos protegidos e, no momento, nessa situação, poderia se sacrificar um para salvar o outro. Tranquilo. só que, após toda aquela luta, após um deles matar o outro pelo bote, no momento que ele coloca o bote, ele consegue pisar no chão. Ou seja, ele não estava em situação de perigo. Esse estado de necessidade só existia na cabeça do agente. Mais um exemplo. Digamos que você, na sua cidade, onde você está nos assistindo, você tem um inimigo daqueles, assim, que sempre cumprem as promessas que fazem. E você tem uma discussão com esse inimigo, ele fala assim, olha, a próxima vez que eu encontrar, eu irei matá-lo. A próxima vez que eu encontrar, eu irei matá-lo. Diante disso, um dia você está saindo do seu trabalho, mais tarde, você está passando por um lugar ermo para poder chegar até o seu carro no estacionamento, não tem mais ninguém pelo horário e, quando você aponta quem está vindo, justamente o seu inimigo. seu inimigo está vindo lá em sua direção, ele prometeu que iria matá-lo e ele tem como fama sempre cumprir as suas promessas. Dessa forma, ele aponta lá, vindo em sua direção, ele está com blusão de frio de capu e ele coloca a mão por baixo da blusa. Nesse momento, você estava armado, você saca a sua arma, dá dois tiros e mata o agente. Que situação era essa? Era a situação de legítima defesa. Só que, ao chegar perto do agente, descobre-se que, na verdade, ele tinha se convertido a certa religião e só queria te entregar um panfleto da igreja, dizendo que, a partir daquele momento, não existia mais nenhum tipo de ameaça, uma vez que tudo aquilo teria ficado para trás. A pergunta agora é, telespectador, existia alguma real ameaça? Não existia. A ameaça só existia na cabeça do agente, só na imaginação do agente. Dessa forma, qual é a consequência? Se esse erro for inevitável, e nesse nosso primeiro exemplo, esse erro é absolutamente inevitável. Qualquer pessoa nessa situação, se tivesse oportunidade de atirar, realmente atiraria. Qual a consequência? Ou a gente vai ficar isento de pena. Certo? Mas pode ocorrer que o erro na discriminante putativa não seja inevitável. Imagine a situação que você está em uma lanchonete ou em um bar. Você está sentado, fazendo sua refeição, e tem um certo agente, certa pessoa, um indivíduo, que está te olhando com a cara feia há muito tempo. e ele continua bebendo, continua te olhando com o cara feio, ele tem uma compreensão física forte, maior que você, mais pesado, e continua te olhando. Certo momento, ele levanta e vem com o cara feio e muito rapidamente na sua direção. Você pega a sua arma, saca novamente e dá dois tiros no indivíduo. Pergunta, novamente, você estava sob qual exclusão de licitude? Legítima defesa. Legítima defesa. Só que esse agente só estava indo ao banheiro que estava atrás de você. Novamente, a legítima defesa era só na sua imaginação. Entretanto, telespectador, nesse exemplo agora, se a gente substituir pelo homem médio, esse erro era totalmente evitável. Esse erro era evitável. Uma vez que uma pessoa de prudência média não teria sacado a arma e desferido dois tiros. o erro era evitável. Presta atenção. O agente tinha vontade e consciência dirigido a desferir os dois tiros. Não tinha? Tinha. Entretanto, essa conduta dele, dolosa, não obstante seja dolosa, por política criminal, ele vai responder como se fosse um crime culposo. Como crime culposo. e a nossa famosa culpa imprópria. Porque, na verdade, na realidade, trata-se de uma conduta dolosa. Ou a gente tinha vontade e consciência de desferir os tiros e acertar o agente. Entretanto, essa vontade dele foi viciada, porque ele estava em erro. Ele acreditava que estava em legítima defesa. Só que esse erro dele era o erro evitável. E qual a consequência? Ele vai responder a título de crime culposo se previsto. Como no caso do homicídio é previsto um crime culposo, ele vai responder sim. É a nossa chamada culpa imprópria. E aqui, uma pergunta muito interessante da doutrina. Será que é cabível tentativa em crimes culposos? Iniciada a fase de execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Está lá no artigo 14 do Código Penal. Então, no crime culposo, o agente tem um plano. Toda vez que ele vai cometer um crime, o agente percorre o chamado intercrímenes ou caminho do crime. E nesse caminho do crime, esse caminho do crime, o que vai ocorrer? Ele vai cogitar, depois ele vai preparar, aí ele vai começar a executar para poder consumar o crime. Se entre o início da execução e a consumação desse crime, ele é interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade, temos aqui a tentativa. E agora, fica fácil responder a questão. Será que é possível tentativa em crime culposo? Vamos lembrar que, no crime culposo, a conduta do agente, a conduta voluntária é dirigida a um fim lícito, a um fim lícito. Dessa forma, não existe na cabeça do agente, não existe o que? O intercrímenes. Ele não tem um caminho do crime, ele não tem um planejamento criminoso, uma vez que a conduta dele é dirigida a um fim lícito. Então, a regra geral vai ser o que? Cabe tentativa em crime culposo? Em regra, não. E qual é a exceção? Culpa imprópria, que foi a culpa que a gente acabou de conversar. Mas por que que na culpa imprópria, professor, cabe tentativa? Porque, na realidade, lembramos que ela é uma conduta dolosa, mas por política criminal, a gente vai ser responsabilizado a título de culpa. Vamos lembrar lá a previsão legal do artigo 20, que trata da culpa imprópria. O que que diz? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado, pelas circunstâncias, supõe situação de fato que se existisse, tornaria a ação legítima. Aqui nós temos a discriminante putativa. Continuando, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, na realidade, na verdade, o crime é doloso porque ele tem vontade e consciência. Vamos lembrar do nosso exemplo em que você está no estabelecimento comercial, ou a gente vem na sua direção, você, com a foiteza, saca a sua arma, ou seja, você foi imprudente, você saca a sua arma e disfere dois disparos de arma de fogo, ocasionando um resultado morte. Você vai responder como crime culposo, não obstante, você tenha tido vontade e consciência. Digamos que você dê o primeiro disparo, quando você vai dar o segundo disparo, a polícia chega e você é interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. E é justamente aqui que a doutrina fala, olha, no caso de culpa imprópria, por ser uma conduta essencialmente dolosa, será possível a punição da tentativa, o cabimento da tentativa. Bem resumido, é cabível tentativa em crime culposo? Em regra, não, com exceção da culpa imprópria. Mais uma questão, será que é possível compensação de culpas no direito penal? Digamos que você sofra um acidente de trânsito, você sofreu um acidente não, você cause um acidente de trânsito, você bebeu e a outra pessoa também fez a ingestão de bebida alcoólica. Você escolheu e deu os veículos, um quebra o braço, outro quebra a perna e vocês falam, olha, cada um com seu prejuízo. Você quebrou a sua perna, você vai lá no médico e cuida do seu, eu quebrei meu braço, eu também vou cuidar do meu. Será que é possível essa compensação de culpas no direito penal? E aqui a resposta mais uma vez só pode ser negativa, porque a sua incomodidade física é indisponível, indisponível. Assim, pessoal, não é possível a compensação de culpas no direito penal. No direito penal, não admitimos a compensação de culpa. Certo? Então, vamos lá. Primeiro elemento, o que a gente começou agora? Dolo e culpa. Entretanto, a gente vai falar agora de crime pré-terdoloso. Professor, crime pré-terdoloso é um terceiro elemento subjetivo da conduta? Não é. Os elementos subjetivos da conduta são dolo e culpa. Quando a gente fala aqui de crime pré-terdoloso, nós estamos falando de um crime, na verdade, que é qualificado pelo resultado. É um crime qualificado pelo resultado. Então, será que é correto afirmarmos que todo crime qualificado pelo resultado é um crime pré-terdoloso? Será que é possível afirmarmos? Não é possível. Uma vez que só podemos falar no crime pré-terdoloso quando o agente tem uma conduta inicial dolosa e dá causa a outro resultado mais grave culposamente. É o que nós falamos. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Exemplo clássico, lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, o agente tem o dolo de causar a lesão, mas culposamente dá resultado à morte. é o crime pré-terdoloso. Voltamos à nossa pergunta. Então, todo crime qualificado pelo resultado é um crime pré-terdoloso? E a resposta é não. Porque pode ser que o agente tenha dolo no antecedente e dolo no consequente. Latrocínio. Se, na circunstância do roubo, o agente teve o dolo de subtrair mediante violência, ele também teve o dolo de ocasionar a morte. Ele vai responder pelo crime de latrocínio, mas veja bem, ele teve dolo no antecedente e dolo no consequente. Então, nós podemos afirmar com toda certeza todo crime pré-terdoloso é um crime qualificado pelo resultado. Entretanto, nem todo crime qualificado pelo resultado deve ser necessariamente um crime pré-terdoloso. Porque nós temos hipóteses que vai ser um crime qualificado pelo resultado, mas não vai ser pré-terdoloso. Para que possa ser considerado um crime pré-terdoloso, nós temos que necessariamente ter dolo no antecedente e culpa no consequente. Aqui a gente tem uma conduta dolosa visando um determinado resultado. Lembra? O dolo no antecedente. E a gente tem a provocação do resultado previsível, culposo, mais grave que o desejado. Lembra que o resultado tem que ser previsível? O que a gente conversou? Se você desfere o soco na pessoa dentro do estabelecimento onde existem várias mesas, balcão, cadeiras, é previsível que ele bata a cabeça quando estiver caindo e pode ocasionar o resultado morte. Entretanto, se nós lembrarmos do nosso exemplo anterior, lá nas dúvidas de Natal, não é previsível que ao desferir esse soco essa pessoa caia, bate a cabeça numa pedra debaixo da areia e morra. Ou seja, o resultado tem que ser previsível. Nexo causal entre a conduta do agente e o resultado e mais uma vez tipicidade. Novamente tipicidade sim, porque a gente já sabe que o dolo é o elemento subjetivo por excelência dos crimes. Então, se não existe a possibilidade e a previsão da punição a título culposo ou a título de pré-terdolo, a gente só vai punir o agente pelo crime doloso. Certo? Então, pessoal, o que nós conversamos na aula de hoje? Conversamos aqui sobre o crime, sobre os elementos subjetivos do crime, os elementos subjetivos da conduta. Falamos de dolo, falamos de culpa. Falamos das teorias do dolo, teoria da vontade, teoria da representação e teoria do assentimento. Falamos que o código penal adota a teoria da vontade e a teoria do assentimento, onde o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Falamos aqui que esse dolo pode ser um dolo direto, dolo direto de primeiro grau ou um dolo direto de segundo grau ou de consequências necessárias. Falamos também que existe o chamado dolo de terceiro grau. Falamos que o dolo pode ser direto, mas o dolo também pode ser indireto. E o dolo indireto? Um dolo alternativo ou eventual. Alternativo, você quer lesionar ou matar a vítima. Para você, tanto faz. e em relação ao dolo eventual, você mostra um desvalor com o resultado e assume o risco de produzir, ainda que não o queira diretamente. Falamos aqui sobre culpa e sobre todos os seus desdobramentos. Lembrando que a culpa tem que ser um movimento humano voluntário dirigido a um fim lícito, mas por imprudência, negligência ou imperícia, você rompe com esse dever de cuidado objetivo e, havendo o nexo entre a sua conduta e o resultado, você dá o caso a um resultado não querido, não quisto, mas previsível. Certo? Falamos aqui em culpa consciente, que diferentemente do dolo eventual, é aquela ocasião, aquela questão que o agente, ele, não obstante, ele preveja o resultado, ou seja, é uma culpa com previsão, ele acredita e espera sinceramente que o resultado não ocorra, falamos da culpa inconsciente, que é a culpa com previsibilidade, ou seja, a culpa por excelência e falamos ainda na possibilidade de tentativa na culpa imprópria, que é aquela culpa lá no artigo 20 do Código Penal, aquela culpa que trata das discriminantes putativas. Por fim, falamos em crime pré-terdoloso, que é uma espécie de crime qualificado pelo resultado, onde nós temos dolo no antecedente e culpa no consequente. Certo? E aqui nós encerramos os elementos subjetivos da conduta. No nosso próximo encontro, falaremos sobre crime consumado e tentativa. Aguardo vocês! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br A CIDADE NO BRASIL